Sábado Santo, dia 11 de abril de 2020. Estamos vivendo o que chamamos de Tríduo Pascal, que são os três dias da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E hoje celebramos o Sábado Santo. O Sábado Santo, também chamado Sábado de Aleluia, porque antigamente a missa era feita na parte da manhã e à tarde já se faziam grandes festas. Hoje não, hoje o Sábado Santo para nós cristãos é um dia como se fosse um dia de velório, porque perdemos um grande amigo, o nosso grande mestre que é Jesus. Então nós queremos, nesse dia, estarmos em sintonia com Jesus, no silêncio da nossa casa, para que assim à noite possamos celebrar com grande alegria a sua ressurreição na Vigília Pascal. Este ano não poderemos ir às missas para participar da Vigília Pascal, mas faça a celebração da Vigília Pascal em sua casa, com sua família. Quinta-feira falamos do pão, ontem, sexta-feira falamos da cruz. Hoje, Sábado Santo, nós vamos falar da vela, que é o sinal da luz, da vida. Jesus diz, eu sou a luz. Jesus também diz para nós, vós sois a luz do mundo. E a nossa sugestão para hoje é que, à noite, cada família, pegue uma vela, como for, e acenda na sua casa. E ali, em torno desta vela, a família faça o seu momento de oração. O que seria esse momento de oração? Primeiro, leia o livro do Gênesis, capítulo 1, a criação, como tudo criou e como Deus fez tudo bem feito. Depois, nós partimos para o livro do Êxodo, capítulos 13, 14 e 15, que falam da saída do povo judeu do Egito, a grande libertação é a segunda criação. E depois, lemos o capítulo 20 do Evangelho de João, que fala que Cristo ressuscitou e está no meio de nós, que é a nova criação, a criação eterna Jesus, que vem ao mundo para nos salvar. Então, convidamos cada um, nesta noite, a pegar a sua vela e fazer a sua prece a Jesus, pedindo que a luz de Deus esteja na sua casa. Que esta luz, que é Jesus ressuscitado, possa iluminar a sua casa, a sua família, para que, nesse momento que vivemos, da pandemia, estamos presos em casa pelo isolamento, que a luz de Jesus nos ilumine. Ilumine aquelas pessoas que precisam desta luz, para encontrar a cura desta doença. Ilumine a cabeça de cada um de nós, para entendermos este momento que vivemos, e precisamos colaborar para termos a luz de Deus. Então, convidamos, nesse Sábado Santo, você fazer um dia de oração, um dia de mais reflexão. E, à noite, então, fazer a sua grande festa do Aleluia. Isto é, Cristo ressuscitou e está no meio de nós, com esses símbolos. A vela, que vai depois ficar acesa a noite toda, num lugar seguro, para que possa iluminar a sua casa com a luz de Deus. E, no momento em que a mãe foi fazer esta oração, convidamos que ela faça a seguinte oração, muito bonita, que é da liturgia judaica para a noite da Páscoa, que diz o seguinte, a oração da luz. Bendito seja nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificastes por teus mandamentos, e nos ordenastes a festa das luzes, a Páscoa. Bendito sejas nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservastes com vida até hoje. Que esta casa seja abençoada, e que a luz de Deus brilhe sobre nós, dando-nos a paz. E todos diremos, amém, amém. Assim seja. Uma boa noite da Páscoa para você, e que a luz de Deus te ilumine hoje e sempre. Amém. Estamos, nesse momento, na capela do Colégio São José de Batatais, e vocês viram sobre mim a grande imagem do Cristo ressuscitado. Sinal de que o Senhor ressuscitou e está sobre nós. Que esta grande imagem do Cristo ressuscitado esteja também sobre a sua casa para te abençoar. Ele ressuscitou e está conosco todos os dias. Amém. Amém.